E ainda falando de saúde, o primeiro boletim da Dengue do ano, não é bom não, mostrou que Londrina é a segunda cidade do estado com casos de confirmação da doença, o maior número de casos de confirmação da doença. A Secretaria de Saúde divulgou ontem o primeiro boletim da Dengue do ano, que apontou que 198 municípios do Paraná estão com casos confirmados da doença. Pelos dados apresentados, Londrina é a segunda cidade do estado com o maior número de confirmações. Até o momento são 220 positivações, mas existem ainda 961 investigações. De acordo com o informe semanal, os dados acumulados de agosto do ano passado até 3 de janeiro deste ano registram 2.284 casos confirmados, 6.041 investigação, 33.276 notificações e 3 mortes. Em comparação ao último boletim, que foi publicado em 20 de dezembro do ano passado, houve um aumento de 18% das notificações e 14% de novos casos confirmados. O secretário de Estado de Saúde, o Beto Preto, ressaltou para a população continuar com os cuidados para conseguir conter a doença. A Dengue é uma preocupação latente, crônica e nós temos que nos unir. O problema não é do vizinho, o problema não é do vizinho do lado, do vizinho da frente, do dono do terreno baldio. O problema é de todos nós. Então, somente os nossos agentes de combate às endemias distribuídos nos 399 municípios do Paraná, não conseguem fazer o trabalho de eliminação dos criatórios do mosquito Aedes aegypti. Cabe a todos nós, dentro de casa, analisar, pensar que a Dengue também pode chegar na nossa casa através da presença do mosquito. Então, nada melhor do que nos livrarmos de todos os criatórios do mosquito identificáveis e possíveis no nosso quintal, no nosso vizinho, no terreno baldio perto da nossa casa, dentro da repartição pública, dentro da escola. A transmissão, aliás, da Dengue, acontece durante a picada da fêmea, do mosquito Aedes aegypti, infectado com o vírus. Depois da picada, os sintomas podem aparecer em até 15 dias. Geralmente, segundo os especialistas, a primeira manifestação da Dengue é febre alta, de 39 a 40 graus, que dura de 2 a 7 dias. Acompanhada por dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo, nas articulações e no fundo dos olhos. É, quem tem Dengue sempre reclama muito. Nossa, pra quem já teve, eu já tive, é péssimo. Eu nunca tive, mas as pessoas reclamam muito, teve gente até que teve Dengue e Covid e disse que os sintomas foram muito piores, né? Com certeza. E os riscos também são grandes, porque numa segunda a pessoa pode ter uma hemorrágica, né? A gente já viu muita gente morrer, assim. É uma arbovirose, né? O que é um absurdo que a gente não faça um controle. A gente... tem várias coisas surgindo, né? Até no noticiário ontem era de que estavam testando as vacinas. Mas quando você testa a vacina, você admite a doença. A gente também tem uma tecnologia paranaense e israelense, né? Que foi desenvolvida aqui no Paraná, né? Com esses cientistas. E que reduziu 99% da infestação de mosquitos na cidade de Ostigueira. Enquanto toda a região ali de Ostigueira teve epidemia, a cidade de Ostigueira não teve. Foi um projeto bancado pela prefeitura, pela Klabin, a empresa Klabin. E que deu um excelente resultado. E que a gente não entende por que não se adota isso no estado todo. Aí, como eu disse, tem essa questão da vacinação e que ainda não está liberada, né? E um outro ponto que o próprio secretário Beto Preto falou, que é a questão da limpeza. Essa é uma doença que existe porque existe sujeira, né? Infelizmente, é isso. E é interessante que a gente vai ter um Lira agora na semana que vem. Possivelmente, a gente tenha uma nova alta. Essa alta acontece não só nos bairros da periferia, como algumas pessoas querem entender, mas também no centro da cidade. Porque é um pratinho que você descuida, né? Também tem esse acúmulo. Tem pessoas que são acumuladoras de sujeira. Às vezes, na cabeça da pessoa, ela está só guardando. Eu estou guardando um pneu ali, eu estou guardando umas madeiras, eu estou... Só que tudo aquilo acumula água e acaba prejudicando não só a pessoa e a casa dela, mas os moradores e os vizinhos. Tem gente que mora em regiões nobres, tem a piscina, não cuida da piscina, deixa abandonada, junta um monte de dengue lá, às vezes fecha até a casa. E os vizinhos correm o risco de ter a doença. Então, assim, tem várias coisas para serem feitas, né? O primeiro é esse cuidado. O Beto Preto destacou aí e é isso. É o cuidado da sua casa. É não ter sujeira. Não acumular água. Isso já é um meio caminho andado. E aí, depois, a gente tem outras tecnologias para combate. Aqui em Londrina, por exemplo, a gente tem uma fábrica de mosquitos estéreos, que faz parte dessa tecnologia aí que eu citei. É tudo feito aqui, só que não é usado em Londrina. É usado fora, porque Londrina não adotou ainda essa tecnologia aí, que é o controle natural de vetores. Enfim, vamos aguardar, sai o novo Lira e ver quais são as providências que serão tomadas daqui para frente, né? Na Panos Londrina, 10h21. A Anos Londrina, 10h21.